gravando, gravando, notícia quente meus amigos, Mike Tyson vai lutar, temos data e temos adversário antes, como eu prometi, eu queria mandar um abraço pra você Levi de 8 anos, filho do Igor Vicente da Silva salve pra você também Igor, aí Levi, teu pai disse que tu é fã do canal aqui hein, mas eu quero saber quem é que é mais fã, se é o pai ou se é o filho, se vocês quiserem conversar comigo, mandem mensagem no meu Instagram, na DM, e aí eu mando um salve pra vocês aqui nos vídeos, beleza? Agora vamos conversar sobre Mike Tyson Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo pessoal, temos a data 12 de setembro, Mike Tyson enfrenta nada mais e nada menos que Roy Jones Jr. numa luta que será sem capacete, 8 rounds e será possivelmente com luvas de 12 onças, para esses caras, para o tamanho deles, para a força, para o punch, com certeza essa luva proporcionará nocaute caso pegue um golpe bem colocado. Mike Tyson não luta desde 2005, 54 anos, 50 vitórias e 6 derrotas é o cartel profissional de boxe do Tyson, contra 51 anos do Roy Jones, sendo que ele lutou em 2018 e o cartel dele no boxe. 66 vitórias e 9 derrotas. O Roy Jones é um pouquinho mais alto e tem um pouquinho mais de envergadura que o Tyson. Tyson, que vocês estão assistindo aqui comigo, e eu acredito que é uma belíssima notícia para os amantes aí do mundo do boxe e obviamente os fãs do Tyson saberem que está marcado meus amigos. 12 de setembro, 8 rounds, sem capacete, com luvas de possivelmente 12 onças, estão vendo o tamanho da luva. Roy Jones Jr. vs Mike Tyson. 50 vitórias e 6 derrotas para o Tyson, 66 vitórias e 9 derrotas para o Roy Jones. Tyson, que não foge da guerra, escolheu um adversário do seu calibre e a gente vai ver uma guerra. E obviamente as próximas atualizações a gente vai trazer para vocês aqui no canal, beleza? Então não se esqueça você de se inscrever agora já, porque a gente vai trazer muita coisa boa dentro do sininho. Depois que você se inscrever, obviamente vai aparecer esse tal desse sininho. Clica nele aí agora, faz isso agora, muito rápido, escolhe a opção todos. Para quê? Para que você peça ao YouTube, digamos assim, que envie os nossos vídeos direto para o seu celular e o seu computador. Você vai ver o vídeo, vai escolher se te interessa ou não o assunto e aí assiste. Mas é bom vocês clicarem no sininho para não perderem aí vários vídeos interessantes que estão por vir, beleza? Se você gostou, deixa o like e comenta quem que vence. Iron Mike Tyson ou Roy Jones Jr.? Quero saber os comentários de vocês aqui e aí a gente conversa e também segue lá no Instagram para mandarem mensagens, dicas ou sugestões de vídeos. Tamo junto, grande abraço, comenta aí quem que vence. Iron Mike Tyson ou Roy Jones Jr.? Essa aí vai ser pedreira, meu amigo. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.